Review do Nivea Sabonete Facial em Geo Equilíbrio Protetor 150ml O Sabonete Facial em Geo Equilíbrio Protetor da Nivea é um produto projetado para cuidar da pele facial com uma abordagem holística, oferecendo limpeza profunda e revitalização. Pontos positivos. Limpeza profunda e remoção de impurezas. A fórmula promete uma limpeza eficaz, removendo impurezas profundas e resíduos de maquiagem, mantendo a pele livre de acúmulos prejudiciais. Hidratação balanceada. É mencionado que o produto mantém a hidratação da pele de forma equilibrada, o que é crucial para peles normais a secas. A preservação da hidratação é fundamental para a saúde da pele. Revigoração e sensação refrescante. A promessa de revigorar a pele, deixando-a com uma sensação refrescante após o uso, é um ponto atraente, especialmente para o cuidado diário do rosto. Tecnologia avançada sem espuma. A tecnologia HidraQi é mencionada como uma forma avançada de limpar a pele sem produzir espuma, evitando o ressecamento, o que é um diferencial interessante. Ingredientes benefícios. A inclusão de vitamina E, um antioxidante conhecido por seus benefícios para a saúde da pele, junto com a vitamina B5. É uma vantagem para a renovação e cuidado da pele. Recomendação de uso. O produto é recomendado para pessoas com pele normal a seca, prometendo uma experiência de limpeza suave e eficaz, proporcionando uma pele limpa, saudável e protegida. Conclusão. O Nivea Sabonete Facial em Geo Equilíbrio Protetor parece ser uma escolha promissora para quem busca um sabonete facial que ofereça limpeza profunda, mantém a hidratação equilibrada e inclua benefícios antioxidantes para a saúde da pele. No entanto, a experiência pessoal pode variar de acordo com o tipo de pele e as necessidades individuais. Lembre-se de que experiências pessoais podem diferir e é sempre bom considerar testar o produto para entender como ele se adapta à sua própria pele e às suas necessidades específicas.